Jesus é a festa que nunca se acaba A verdadeira alegria que nunca passa Jesus não sei mais o que é ficar parado O teu amor mexeu comigo, eu fui transformado Jesus é a festa que nunca se acaba A verdadeira alegria que nunca passa Jesus não sei mais o que é ficar parado O teu amor mexeu comigo, eu fui transformado Por onde eu for o teu amor comigo vai Eu vou seguir o teu amor Por onde eu for o teu amor comigo vai Eu vou seguir o teu amor Esquerda, direita, em cima e embaixo E de todo lado Esquerda, direita, em cima e embaixo Em tudo que eu faço O teu amor mexeu comigo e me deixou feliz É alegria, exato, dia, festa todo dia Esquerda, direita, em cima e embaixo Esquerda, direita, em cima e embaixo O teu amor mexeu comigo e me deixou feliz É alegria, exato, dia, festa todo dia Jesus é a festa que nunca se acaba A verdadeira alegria que nunca se acaba